Tem um comentário ali do Alfredo Matheus? Leia isso aí pra mim, porque eu achei interessante. Sim, eu ia ler agora, eu já tava pra ler ele. Ele falou assim, Rafael, como uso... Opa! Carvalho, velho. Escreveu aqui. De bolsa. Como eu uso a hipnose, barra auto-hipnose, porque eu tenho muitos pensamentos obsessivos e intrusivos. Que eles não vão embora de jeito nenhum. Pensamento intrusivo é quando você tá pensando em uma coisa e outro pensamento invade, assim, ó. E você não consegue parar de pensar naquilo. Desia a tensão ali. É. É meio que parece com déficit de atenção, alguma coisa do tipo, ou não? Não, não. É, por exemplo, ah, eu preciso me concentrar nisso, só que vem outro pensamento e um pensamento merda que você não quer, ele vem assim, ó, vral! E corta isso ali de pensamento e não sai na sua cabeça, assim. É diferente de déficit de atenção. Déficit de atenção, ele, tipo, precisa prestar atenção em alguma coisa e ele viaja em outra coisa. Aqui não, aqui você quer focar, você tenta focar, só que vem outra coisa e vral! E você consegue tratar também esse tipo de situação? Também, também, mas tem vários exercícios que ele pode fazer pra conseguir coisas. A primeira coisa, um que é muito bom é Mindfulness. Mindfulness é muito bom, que é um tipo de meditação de atenção plena, que serve muito pra você conseguir resetar e focar no aqui e agora. Mindfulness, por exemplo, diferente de auto-hipnose ou de várias meditações... Oi, pode falar. Mas isso funciona pro déficit também? Isso é parado aí? Deficit de atenção? Pode ajudar, pode ajudar. Mas déficit de atenção é um pouco mais complexo, né? Porque déficit de atenção não tem um tratamento, né? Diferente de pensamento intrusivo, que é uma coisa que você consegue treinar, etc. Déficit de atenção é mais completo, que é uma coisa fisiológica, não é só... É... Psicosomática. Mas então, o Mindfulness, ele consiste em basicamente... O bom do Mindfulness é aquele rapidinho. Fazendo um, dois minutos por dia, tá ótimo. Eu, inclusive, era um cara que eu tinha o maior preconceito com meditação. Faz esse diário aí, o negócio seria diário, é? É. Eu tinha o maior preconceito com meditação. Puta, 20 minutos, esse negócio não é pra mim, não consegui... O Mindfulness, ele é diferente, porque ele é rápido, assim... E a questão dele é focar no externo. Meditação, auto-hipnose, geralmente você foca em pensamentos internos, etc. O Mindfulness, não. Porque a intenção dele é realmente focar no aqui e agora e resetar. Resetar sua mente. Então, pra fazer Mindfulness, você simplesmente fecha os olhos. Bota lá um despertador, sei lá, daqui um ou dois minutos, quando você quiser. E você escolhe alguma coisa externa pra focar. Por exemplo, aqui, sei lá, o barulho do ar-condicionado. Vou focar só no barulho do ar-condicionado. Dois minutos ali só? É. Você fica respirando e focando só no ar-condicionado. E limpa sua mente. Todo pensamento que vem, você tira ele. Carai, que louco. Parece fácil, mas não é. Eu imagino que não seja. Você pode começar com 30 segundos, sei lá. Até se conseguir fazer um minuto. Porque muita coisa começa a vir na tua cabeça junto. Começa a pensar em várias coisas. E não é pra você pensar em nada. Pra você focar no ar-condicionado. Se aparecer pensamentos intrusivos, é legal você aceitar. Você, tá legal, estou pensando nisso, aceito esse pensamento. Tudo bem, estou pensando sobre isso. Mas agora, vou focar no ar-condicionado. Você volta pra aquilo. E volta pro ar-condicionado. Tentando ficar 30 segundos direto naquilo. Exatamente. Isso é muito bom pra você treinar, resetar. Isso é muito bom pra ansiedade também. Pra crise de ansiedade, isso é muito bom. Porque ansiedade você começa a rodar em pensamento aqui. E se você tenta fazer, sei lá, uma auto-hipnose, então uma meditação convencional que foca pra dentro, você tá fudido. Porque você tá com ansiedade aqui. Se você focar na sua mente e no interno, você vai focar na ansiedade que vai acabar virando uma bola de neve aumentando. Então é muito bom você focar no externo pra conseguir dar esse reset. Mas isso pode ser, por exemplo, vai, você focar na tua respiração, alguma coisa do tipo? Pode, pode ser na respiração, pode ser no barulho de um carro, pode ser, você pode botar um metrônomo no celular pra ficar... Você focar, pode ser o barulho do ar-condicionado, pode ser qualquer coisa externa. Tem que ser algo externo pra você jogar toda a sua atenção ali pra você conseguir dar um reset na sua mente. E legal de pensamento intrusivo também, além de você aceitar ele, você pode anotar também quando você tiver um pensamento intrusivo, você pensa nele, você pensa nele mesmo, você foca em tudo que ele tá querendo te falar e anota. Isso aí, beleza, entendi, entendi isso aqui, eu tô pensando sobre isso e anota tudo do pensamento intrusivo, que é muito bom pra você conseguir lidar com isso. Você falou que você consegue pegar o que você tá pensando ali e vem o pensamento intrusivo e você tira, né? E você falou que é bom pra ansiedade, cai naquilo que você falou, tipo, às vezes você tá querendo dormir, mas um pensamento ali na sua ansiedade, ali você não consegue dormir. Vem um pouco gris daquele negócio de contar carneirinha? Sim, sim, contar carneirinha, você tá jogando seu foco em outra parada ali, total, total. Tipo, você pensa, tipo, você tá ali focado em dormir, mas vem aquele pensamento, você fala, beleza, aceito, mas agora eu vou dormir, tá ligado? Só que contar carneirinha é bem diferente do mindfulness porque ele também é interno. É uma parada interna pra um pensamento. Se você tá numa crise de ansiedade, você tenta, sei lá, contar carneirinha, você vai dar ruim, porque você vai tá focando em pensamento, aí os pensamentos vão aparecer com os carneirinhos, aí você quer contar mais carneirinha, aí vai aparecer carneirinha e deustéco, vai começar... É melhor fazer esse procedimento que você falou, então. Exatamente, exatamente.